Tive forças quando o sol se escondeu E sempre eu Defendia o meu querer de mil maneiras E então você chegou Outra latitude você me levou Me entrega sua luz Me faz sua dona Dona desse amor Dona desse abraço Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Mas o que eu sonhei Minha promessa eterna Você é a prova viva que me assiste A alma gêmea Do teu amor eu sou a dona